Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para nossa aula de língua portuguesa. Estamos aí com o edital aberto, então nada melhor do que fazermos muitas questões. Claro que eu trouxe aqui questões para o nosso evento para que nós resolvamos as questões e a partir delas eu trago para vocês algumas dicas, algumas informações importantes, tá? Então aproveitando aqui, está vendo aqui, correndo aqui na nossa tela, coloque a câmera aí do QI Code aí na tela para você ficar a par da nossa super revisão de véspera que vai acontecer presencialmente, tá? No dia 14 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. É uma revisão presencial lá em Goiás mesmo, vai ser muito bom, muito bom. Eu vou estar presente e espero que você também possa participar, tá bom? Vamos lá então, olha só, para a tela aqui, o que nós temos? Questão de colocação pronominal, tá? A banca, agora vamos ter que ficar fazendo explicações, usar conceitos. Então vamos lá, ó. Em colocações pronominais, a posição do pronome oblíquo é definida como proclítica, mesoclítica ou enclítica. Vamos lá, aí eu vou usar agora o fragmento aqui, ó. É preciso ter certas habilidades e aptidões responsáveis por torná-lo um profissional competente diferenciado. Assinar a atividade correta em referência ao pronome que nós temos aqui, tá? Vamos lá então. Que está aqui, ó, este pronome que veio aqui com o item. A posição do nome do objeto é mesoclítica? Não, né, ó. A mesóclise, por exemplo, assim, é Entregar-teia, aí eu tenho mesoclise, tá? Então não é. Proclítica também não, tá? Por exemplo, eu te entreguei. Aqui seria a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. A posição é enclítica, veja só, torná-lo, é enclítica mesmo. Só que, veja só, aposando o pronome do objeto, que ele fala objeto e que ele fala sujeito. O que você percebe aqui, ó? Responsáveis por torná-lo, ou seja, tornar alguém alguma coisa. Então, realmente, temos aqui um objeto direto. Então, temos um pronome que é o objeto e que está na forma enclítica. Na enclise, você tem o pronome, o hífen e o verbo, o hífen e o pronome. Então, a letra Z é perfeita. Que não é sujeito ali, né? E também não é enclise nem mesóclise. Opa, não é enclise não. Não é próclise, né? É enclise e está como fã de objeto. Então, a resposta correta é a nossa letra C, certo? Aqui você percebe que a posição do pronome antes do verbo é próclise, no meio do verbo é mesóclise, depois do verbo com hífen é enclise, certo? Então, a resposta é a nossa letra C. Muito bem, vamos lá. Próxima questão agora aqui, ó. É uma questão para nós completarmos com vocabulário mesmo, tá? Com grafia mesmo, ortografia. Vamos lá. Dia da mulher. Veja que é para completar com porquê separado, com acento ou sem acento. Você percebe que isso aqui é uma pergunta direta, ó? Nós começamos a pergunta e é uma pergunta direta. Então, tem que ser um porquê separado, só que neste caso é um porquê sem acento, tá? Esse porquê com acento seria se fosse assim, ó. Fiz a frase e terminei com o porquê no final, tá? Enquanto pergunta. Aí ficaria com o nosso acento aqui, tá? Então, o acento vai no final e sem acento no começo. Muito bem. Então, veja. Ficou. Não é aqui, ó. Veja só. Tem que ser ou letra C, ou letra D, ou letra I. Muito bem. Aí, continuando. A tradição de reservar uma data para reivindicar ou reinvindicar. Não tem esse N aqui, tá? Isso aqui tá sobrando, ó. O certo é reivindicar, tá? Reivindicar. Então, veja. Ou é esta forma, esta ou esta. Não dá pra ser nenhuma dessas daqui. Muito bem. Aí, depois. É... Data tal. Em que ser pleiteia ou ser pleiteia. Qual seria a forma adequada aqui? Neste caso, o verbo é pleitear, só que na conjugação fica pleiteia, que é assim, ó. Com esse I, tá? Então, não é assim. Ficamos com a resposta à nossa letra E, né? O que sobrou aqui é a nossa letra E como resposta, tá? Então, nós temos aqui uma questão que trabalha com a grafia das palavras, né? Com a ortografia. É importante, você vai ter assim. A banca, ela trabalha com várias questões ligadas à parte da ortografia, tá? Especialmente os dos porquês. Por exemplo, mal com U, mal com L. Mas ou mais. Senão junto, senão separado. Você vai ter bastante questão que a banca gosta de cobrar isso. São detalhezinhos, né? Na pronúncia não muda nada. Senão e senão. Mas na grafia nós temos a diferença e muda, inclusive, o significado. Então, é importante que a gente fique atento, né? Quando tiver tipo de questão e ficar atento a esses detalhezinhos que nós temos aí da ortografia. Muito bem. Próxima questão agora aqui, ó. Nesta questão temos o seguinte. Durante a vida, tive muitos medos. Então, consultei um terapeuta caríssimo e descobri que por caridade ele assistia. E agora, ó, é um terapeuta que assistia. Perceba que o assistir aqui é no sentido de ajudar, tá? Ele assistia, ele ajudava. O verbo assistir, ele é assim, ó. Assistir alguém, no sentido de ajudar alguém, de auxiliar, é um verbo transitivo direto, tá? Então, assistir a algo ou assistir a alguém, quando você tem sentido de ver, apenas ver, é um verbo transitivo indireto. Então, aqui tem que ser o assistia, tá? Não assistia com preposição. Tem que ser aqui sem a preposição por conta do sentido que nós temos. Muito bem. Aí, achei muito, ó, veja, antiético. Aqui é o seguinte, ó. Nós podemos ter letras iguais e letras diferentes quando nós temos aqui o novo acordo. Então, é assim, ó. Com letras iguais, vamos pegar aqui a palavra micro-ondas, ó. Micro-ondas. Nós usamos o if. Com letras diferentes, nós não usamos, tá? Então, auto-escola, tá? Então, quer dizer que antiético, como nós temos letras que são diferentes, ó, antiético, antiético aqui, não tem aqui o if, tá? Então, seria aqui, deveria estar junto. Então, já matamos. Nós, basicamente, matamos a questão aqui só com a segunda, né? Mas vamos lá. E desistir das sessões, ou seja, achei muito antiético e desistir das sessões. Ou seja, as sessões é o tempo com o terapeuta. Veja que ele fala aqui sessões em relação ao tempo com o terapeuta. A palavra sessão, ela é usada, quando indica tempo, com dois S's assim, ó. C e dois S's, tá? Então, seria aqui. A palavra sessões, da forma como aparece aqui, ó, sessões, é derivada do verbo cessar, tá? Então, sessões aqui, ó, é derivada do verbo cessar, tá? Seria aqui, ó, cessar. E sessões assim, ó, significa divisão, departamento. Então, resposta, claro, que é a nossa letra A, certo? Então, aqui nós temos uma palavra que traz, uma questão que traz aqui, regência verbal, porque daí o verbo assistir, quando é VTD, tem um sentido, VTI tem outro sentido. Então, temos regência verbal aqui. O emprego do IFEM, né, com o antiético aqui. E o emprego de ortografia com a sessão, né, sessão, sessão e sessão. Então, veja que a banca, ela vai variando aqui na mesma questão, mais de um assunto. Muito bem. Próxima questão aqui, ó. As palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação, tá? Imaginárias, cenários, exercícios. Veja que a leitura é assim, ó. Imaginárias, cenários, exercícios. Isso daqui nós temos de tongo, ó. Eu não posso separar, tá? Eu não posso, na hora de fazer a separação silábica, isso aqui não separa. Então, por exemplo, quer dizer que não é assim, né? Deixa eu colocar aqui. Se eu for separar a palavra imaginárias, tá? Pra gente poder olhar aqui, ó. Ó. I-ma-gi-na-ri-ás. Eu não posso fazer separação aqui, ó, tá? Isso aqui vem junto, tá? Eu não separo. É uma sílaba só. E aqui nós temos o quê? Ditongo, tá? As três palavras terminam com ditongo. Então, a regra é porque nós temos paroxítonos, porque daí nós temos o quê? A penúltima sílaba, que é a mais forte, em ditongos orais, tá? E nós temos aqui imaginárias, cenários e exercícios. Realmente, então, é a nossa letra D, tá? Na letra A, aqui, pra nós termos essa regra aqui na letra A, deixa eu colocar aqui pra colocar o exemplo do lado, ó. Na letra A seria assim, ó. É or-fã, tá? Or-gão. Aí sim seria essa regra, tá? Com L, N, R, X, P, S, seria o final da palavra, né? Então, veja. Aí, por exemplo, aqui, como é que eu vou saber? Em relação às regras das paroxítonas, claro que todas são paroxítonas mesmo, tá? Realmente, todas são paroxítonas aqui. E, nesse caso, temos que só observar o finalzinho. Pra eu saber a situação correta, eu olho sempre no finalzinho, né? Então, por exemplo, é com L, eu tenho aqui, ó, textil, tá? Ó, acento aqui que nós temos, né? Se eu tiver aqui com N, né? A palavra N também, ela aceita. Claro, todas elas são importantes, né? A palavra, é... Todas elas vão ter o finalzinho, mas N, por exemplo, teria aqui, ó. I-FEM, tá? I-FEM tem acento aqui. Depois, com a palavra R, ó, caráter, tá? Com a palavra R, com a palavra X, tórax. Ui, deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinho. A letra X aqui, ó, eu teria aqui, ó, tórax, tá? E o PS ali teria bíceps, né? Daí você não separa aqui, tá? Aí depois, a sílaba tônica das palavras fraternizadas em I, IS, US. Também temos, né? Essa regrinha aqui, ela acontece, né? Então, com I, por exemplo, nós teríamos... Na verdade, eu teria aqui, por exemplo, Júri, né? Que termina com I. O plural aqui, Júris, né? Termina aqui. Com US, nós teríamos vírus, tá? Que é outro exemplo que nós temos aqui, né? A letra D ganha essa resposta. E na letra E, todas as proparoxítonas. Aqui, muitas vezes, você pode encontrar assim. São proparoxítonas aparentes. Só que a regra de acentuação é porque são paroxítonas, tá? Então, aqui, proparoxítonas é assim, por exemplo, é fenômeno. Fenômeno é uma proparoxítona, né? Porque daí você tem aqui, ó, a terceira sílaba, que é a mais forte, tá? Então, com a resposta aqui, temos justamente a nossa letra D. Muito bem. Próxima questão aqui, ó. No fragmento. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Aí, a banca que você analisa é aquela que faz a análise sintática adequada. Vamos lá. Primeiro, eu vou achar os verbos aqui, ó. Explicam e tem, tá? Veja que elas estão ligadas pela palavra aqui, ó. Psicólogos explicam isto. Então, nós temos uma conjunção subordinativa integrante. Uma CSI, tá? Se eu tenho uma CSI, a CSI sempre inicia uma oração subordinada substantiva, tá? Toda CSI inicia uma oração subordinada substantiva. Toda CSI faz isso. Sabendo disso, vamos lá. Então, quer dizer que esta oração aqui, ó, que começou com a palavra Q, tá? Que tem aqui com a palavra Q. Então, ela é uma oração subordinada substantiva. Isso mesmo, ó. Já temos a resposta da questão aqui, tá? Se eu tenho uma subordinada, quer dizer que sempre tem que ter uma principal, tá? Então, esta daqui é minha oração principal e aquela minha subordinada. Como ela completa o verbo explicar, explicam o quê? Então, nós temos uma oração com função de objeto direto. Então, aqui, ó, a nossa resposta tem que ser a nossa letra B, tá? E a dica pra você é assim, ó. As orações subordinadas substantivas, tá? Elas começam com uma conjunção subordinativa integrante. Podem começar com um pronome indefinido ou com um advérbio interrogativo, tá? As orações adjetivas, tá? Ó, todas elas, tá? Não importa se ela é resistiva ou tal. Mas a oração adjetiva, ela começa com um pronome relativo. E as orações adverbiais, elas vão começar com uma conjunção subordinativa adverbial, tá? Então, o conectivo aqui faz diferença. E a oração coordenada sindética, né? As orações coordenadas de uma forma geral aqui, ó, elas começam o quê? Com uma conjunção coordenativa, tá? Aqui. E não existe aqui, ó. A oração assindética é porque ela não tem conjunção, tá? Então, essa é a nossa leitura, certo? Portanto, a resposta que nós temos é a nossa letra B, tá? Pra você ficar atento aqui. Beleza? Então, quando se trata de análise sintática de período composto, observe o conectivo, tá? O conectivo que inicia a oração determina o tipo de oração que eu tenho. Isso aí. Então, a CSI começa uma oração substantiva. Pronome relativo começa uma oração adjetiva. Conjunção adverbial começa uma oração adverbial, tá? Então, você já consegue entender a lógica do período composto olhando para os conectivos que iniciam as orações. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Próximo agora aqui, ó. Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa, tá? O que nós temos aqui, então? Começo pelo verbo sempre, né? Quem fica? Ela. Então, aqui nós temos o nosso sujeito, tá? Veja que é um sujeito expresso. Vou chamar isso daqui, ó, de um sujeito simples, né? Porque eu tenho uma palavra só e ele está determinado, porque ele está expresso junto ao verbo, tá? Aí, depois, fica temerosa. Veja que esse temerosa é uma característica do meu sujeito, tá? E o verbo ficar aqui, ó, ele tem a função agora de um verbo de ligação. Então, nós temos um verbo de ligação e se eu tenho um verbo de ligação, temerosa é o meu predicativo do sujeito, tá? Sempre que eu tiver um verbo de ligação, eu preciso ter um predicativo do sujeito aqui. Então, vamos lá. Letra A, não é, ó, tá errado, não é indeterminado aqui. Letra B, sujeito simples. Letra C, sujeito simples. Não é indeterminado e nem inexistente. Então, não é letra A, letra D ou letra E aqui. Aí, depois, fica, ele fala que é um verbo, não é verbo transitivo, nada a ver, é um verbo de ligação aqui, tá? E não é verbo transitivo. Aí, depois, temerosa, não é objeto direto nem predicativo do sujeito, tá? Também não é predicado verbal e também não é predicado nominal aqui, tá? O que que nós temos, então? A nossa letra C. Você vai fazendo por eliminação, né? Você vai eliminando aqui e vai conseguindo resolver a questão. É uma questão difícil, né? Na banca eu trouxe uma frase simples, uma frase curtinha, só pra ver se você consegue fazer a análise adequada, né? Então, ele pensa assim, um predicativo do sujeito, ele traz uma característica do sujeito. Como é que eu sei que é predicativo do sujeito? Você vai fazer assim, ó. Eu coloquei, ela fica temerosa. Se no lugar do ela, né, nós tivéssemos a palavra ele, como é que ficaria? Ele fica temeroso. Então, veja aqui. Mudou o sujeito, mudou também o predicativo, tá? Então, o predicativo do sujeito, ele sempre concorda com o sujeito. Por isso que nós temos aqui a nossa letra C como resposta, certo? Tem que ficar atento a isso. Na análise sintática, o que importa na análise sintática é que você sempre primeiro ache o verbo, depois você acha o sujeito. Aí, a partir disso, você faz a análise do que sobrou. Então, a primeira coisa que você faz, acha primeiro o verbo, depois já acha o sujeito. Por quê? Sujeito e verbo, né? O predicado começa no verbo, sempre assim, tá? Então, se você encontrou o verbo, o sujeito, você encontra o sujeito e o predicado. Que são termos essenciais. Toda oração tem que ter, no mínimo, o sujeito e o predicado. Os outros termos, aí depende da frase que nós temos, depende do que você vai ter como construção. Mas, no mínimo, tem que ter sujeito e o predicado. Beleza? Muito bem. Próxima questão aqui. Escolha a alternativa correta quanto a classe gramatical das palavras em destaque. Vamos lá aqui, ó. Os benefícios advindos. Veja que a palavra advindos está ligada a benefícios, tá? Se eu falar o benefício, mudaria e colocaria o benefício advindo. Então, quer dizer que advindo concorda com benefícios, tá? Benefícios é um substantivo. Então, advindos está... Veja. O substantivo, ele pode ter junto a ele um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Tá? Advindos não é artigo, não é numeral, não é pronome. Sobrou o quê? Adjetivo, tá? Então, aqui, ó. Nós temos um adjetivo. Veja. A classificação está corretíssima aqui da nossa letra A. Letra B. Nosso círculo íntimo engloba amigos muito próximos. Ele falou que é adjetivo. Não, né? Muito próximos. Veja aqui. Esse muito, ele nem está flexionado. Ele só está intensificando. Não são só próximos, são muito próximos. Próximos é um adjetivo, tá? Então, o muito aqui, ele é um advérbio que ele intensifica o nosso adjetivo próximos, tá? Depois. Grupo seguinte inclui pessoas. Grupo não é advérbio, tá? Grupo é nome de alguma coisa. Então, o grupo aqui é um substantivo. O meio para nos ajudar. Nos aqui é pronome, tá? O nos aqui é um pronome da primeira pessoa do plural, ó. Nos ajudar, que seria a nós, tá? Então, nós temos aqui um pronome marcado como na nossa letra A. Uma verdadeira fonte de felicidade, tá? Veja. Uma fonte. Fonte é o meu substantivo. Verdadeira, ela faz o quê? Caracteriza o substantivo. Então, fonte aqui, ele é um adjetivo e não um advérbio, tá? Então, a resposta tem que ser aqui, ó, o que está na nossa letra A. Então, temos aqui uma questão também bem típica da banca, tá? Para ver se você sabe identificar as classes de palavras. Ela gosta de fazer isso mesmo. Colocar questões para ver se você consegue identificar qual é a classe de palavras que aparece ali, tá? Então, é o tipo de questão que a banca faz com recorrência. Beleza? Muito bem. Vamos lá aqui, ó. Continuando. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque, tá? Concordância nominal, ela se dá especificamente pela relação entre as classes nominais, tá? Que é substantivo, artigo, adjetivo, pronome, pronome e numeral, tá? Então, elas se relacionam e sempre o mesmo é referência, é o substantivo, tá? Ele é minha base aqui. Então, vamos lá. Em caminho anexos, os convites para meus amigos. Veja, em caminho os convites e os convites é que estão anexos, tá? Então, aqui, ó, perfeita a letra A. B, ouvir amigos é fazer horas extras. Veja, extras concorda com horas, tá vendo aqui, ó? Então, horas extras, perfeito aqui, tá? Então, a letra A aqui, a letra B também tá certa. Letra C, a paciente meio solitária. Veja que esse meio aqui não é um pronome, tá? Esse meio é um advérbio e ele está influenciando o sentido do adjetivo solitária, tá? Então, o advérbio, lembre-se de que o advérbio é uma classe invariável, não concorda com nada, tá? Então, aqui, ó, nós temos essa palavra aqui, né? A advérbio, que é uma classe invariável. Então, tá certo aqui. São muito esforçados as professoras e os pesadores. Aqui, ó, as professoras e os são esforçados. Então, eu tenho professoras, que é feminino, a conjunção E e aqui masculino. Quando eu tenho masculino mais feminino, predomina o masculino aqui. Então, por isso que tem que ser esforçado, tá certinho aqui. E na E, temos bastante amigos? Temos, aqui, ó, seria assim. Veja que eu vou trocar o batante por muitos, como é que ficaria? Temos muitos amigos. Então, aqui também deveria ser bastantes amigos. Que neste caso aqui, ó, esse bastante e esse muitos, eles são pronomes indefinidos, tá? Então, a letra E, nós temos uma concordância que está inaceitável. Muito bem. Próxima questão. Assinada é a alternativa correta em relação à passagem de voz passiva para voz ativa. Ó, a leitura é assim, ó. Voz ativa, voz passiva, tá? Objeto direto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva, tá? E isso, quando eu faço da ativa para passiva, tá vendo? Aqui, se eu tiver que fazer o contrário, você vai fazer também, ó. Então, da passiva para ativa, o sujeito volta a ser objeto e a passiva volta a ser sujeito, tá? Então, você vai fazer o contrário aqui. Então, vamos lá. Um raro adereço indígena foi encontrado pelo IPHAN. Então, aqui nós temos o verbo, né? A forma verbal aqui. Está na voz passiva. O que foi encontrado? Um raro adereço indígena. Isso aqui é meu sujeito, tá? Ó, isso aqui está na voz passiva. Então, o que é sujeito vai voltar a ser objeto direto, tá? Foi encontrado pelo IPHAN. Isso aqui é o meu agente da passiva. O agente da passiva, ele passa a ser depois o sujeito. Então, como é que fica agora? IPHAN tem que ser o meu sujeito, ó. Então, tem que usar IPHAN agora como sujeito, ó. O IPHAN é encontrara. Tá, eu tenho... Vou primeiro colocar os verbos aqui. Deixa eu destacar os verbos aqui, ó. Encontrara, tinha sido encontrado, encontra, teria sido encontrado, encontrou. Então, veja. O IPHAN virou sujeito. Na letra C, o IPHAN virou sujeito. Na letra E também. Veja que nas outras duas, o sujeito ficou o mesmo ainda. Então, não dá, tá? Então, ó. Ficou errada aqui a construção. Beleza. Aí, encontrou o quê? O sujeito vira o quê? Vira o nosso objeto, né, ó. Então, virou objeto. Virou objeto aqui, objeto aqui. Perfeito. Agora, eu vou olhar para o verbo, tá? Tem que olhar o tempo verbal agora aqui. Então, veja. Foi encontrado. Então, isso aqui, ó. Ele está no pretérito perfeito do indicativo. Vou ter que manter o mesmo tempo, tá? Tá? Encontrara é pretérito mais que perfeito. Então, não é encontrara. Encontra é presente. Encontrou, aí sim, ó. É o pretérito perfeito do indicativo. Então, por isso que aqui deu certo. Então, resposta nossa letra E. Muito bem. Então, veja. É a mesma dinâmica que eu faço a leitura ao contrário, tá? Muito bem. Aí, mais uma questão. Assinar nativo em relação à função sintática dos termos, ó. O país reconhece a importância dos bens arqueológicos. Quem reconhece algo? O país. Meu sujeito, tá? Sujeito simples. Veja que ele está determinado porque ele está expresso ali junto ao verbo. Reconhece o quê? Reconhece a importância. Objeto direto aqui, tá? Vamos lá, então. A banca fala aqui, ó. Letra A. Sujeito simples. Não é composto. É simples. Não é indeterminado. E nem inexistente. Então, ó. Não dá pra ser letra B, D ou E, tá? Vamos lá. Aí, vamos reconhecer. Se eu tenho obvia direto, então o verbo reconhecer é um verbo transitivo direto, ó. Não é intransitivo. Não é transitivo indireto. Transitivo direto, ok. Então, ó. Pronto. Né? Já chegamos à resposta. E daí, temos um obvia direto aqui, ó. Não é predicativo. Nada aqui. Então, a resposta é a nossa letra C. É uma questão de análise sintática mesmo. Também nada tão difícil assim, né? A gente consegue perceber pelo contexto tranquilamente. Beleza? Então, veja só. São questões que a banca trabalha com bem tradicional mesmo e você tem que ficar atento sempre a isso, tá? Olha a questão com calma. Entenda muito bem a questão e resolva dessa forma aqui, tá? Não se esqueça, hein? Ó. Tá aqui o nosso QR Code. Coloque aí a câmera do celular. Veja como são as informações ali. Participa, estamos aí muito animados, tá? Estou muito empolgada pra poder ver meus alunos, encontrá-los, né? Tirarmos uma foto, conversarmos um pouco, sabe? Fazer uma revisão bem legal pra vocês sobre a minha sua prova, tá bom? Então, ó. Pra vocês, um grande beijo, gente. Um abraço e até a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.